Vocês pensam que é fácil fazer um filme no Brasil. Aí você vê esses três malucos ali no fundo, aí me chegou outro aqui agora me ajudando, coitado. Quebrando a cabeça aqui comigo. Prometi que ia ter os bastidores. Então toma o gravo. Eu tô gravando aqui pro canal Filmes e Séries, tá? Se vocês puderem não falar palavrões agora, porque o conteúdo tem que ser Friendly Family. Tá? Friendly Family é o conteúdo. Eu tô gravando aqui agora pro Filmes e Séries. Tá? Foca. Vai ver aí, ó. Isso aqui não vai poder se mexer aqui. Sim, mas aí é rosto na cabine. Tem que ter um momento de cada um fechando na cabine. Entendeu? Ó. Aqui a gente tá fazendo uns testes, tá vendo? Deixa eu ver a mão fechada pra cá. Isso aí tá complicado. Não, tu vai ter que ficar no lugar dela aqui e ela aqui sentada aqui atrás passando o texto pra ele. te usando como referência. Tá? É assim que vai ter que ser feito, tá? Do outro lado. Agora vê do outro lado. Joga com a camininha agora pra tu ver como é que vai resolver agora esse fundo aqui. Ó. Na hora que tu focar aqui em mim, pra ver como é que tu vai resolver essa janela aí, ó. Aí tá ali, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui a gente vê na cabine. Não, mesmo que tu jogue. Joga pro vidro. Eu vou vim pro vidro aqui. Vou vim pro vidro. Aí, ó. É a lua, velho. Tá vendo? Na verdade até... É a lua. Aí, ó. Tá vendo? Tá resolvido. Sendo que se o foco tiver em mim. Se eu vier mais pra frente e tu focar em mim aqui, a referência, e jogar a janela no fundo, ó, a cinquenta vai tirar isso. E ela pode envezar. Só que quando tiver a personagem dali aqui, você vai estar no lugar aí do personagem do piloto. O piloto vai estar na cadeira aqui de baixo, aqui, sentado aqui, passando o texto pra ela responder pra você, como se você fosse ele. E vice-versa. Quando ele estiver aí, você vai estar aqui no lugar dela e ela vai estar sentada aqui atrás, passando o texto pra ele responder e contrassenar contigo, entendeu? Aí você tem um ponto de vista dos dois. Assim a gente resolve isso. Matou, tá? Essa parte aqui do cockpit tá resolvida, tá? Aqui na primeira eu já faço aqui junto ou eu vou fazer lá pra... Vamos fazer um master agora do início pra ver, entendeu? Sem eu estar aqui, né? Sim. Então eu vou deixar aquela... Tá. A dez aqui e pegar aquele ângulo de lado. Eu aproveito e faço dois. Tô por ti, tô por ti, tá? Deixa eu desligar aqui pra gente não ficar sem câmera. Tá vendo?